Por falar em criminalidade na zona rural, nós tivemos aqui, uma força-tarefa foi criada para coibir os constantes roubos e furtos de gado aqui na Baixada Cuiabó. Está um horror, está um horror. O Luiz Vieira acompanhou uma reunião de pecuaristas e junto com a polícia, com o senhor Paé, para ver o que é isso aí. Um dos capitães dessa denúncia é meu irmão, Edson. Vamos ver com o Luiz Vieira, depois a gente fala sobre isso aqui. Pecuaristas, donos de propriedades rurais, região de Jangada e Acorizal, vem reclamando das ações criminosas que vêm sendo praticadas na região, principalmente relacionadas a roubos e furtos de gado. E diante dessa crescente criminalidade, foi marcada uma reunião envolvendo, além dos proprietários das propriedades rurais, também equipes da polícia militar, com o intuito de criar uma estratégia de combate a essas ações criminosas na região rural. Toda semana tem um humilhante que entra na nossa propriedade, mata uma vaca, tira a carne ali e a gente sabe que leva para vender em açougues clandestinos. Isso não é certo, não pode invadir propriedade alheia. O comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela região, diz que já tem informações sobre estes crimes praticados e que também algumas pessoas já foram detidas por diversos crimes nessa região, onde várias pessoas já foram vítimas nos últimos meses. A gente tem conhecimento de algumas infrações que ocorreram na região e não de agora, de algum certo tempo já, né? E nossa reunião aqui era muito proveitosa. Algumas informações chegaram até o nosso conhecimento e a gente vai congregar forças contra as equipes de segurança para a gente coibir ações desse tipo. Então, algumas informações importantíssimas nos foram passadas. E nós, nas forças de segurança, temos que nos organizar e atender o clamor do público, porque realmente alguns ilícitos estão ocorrendo e nós não vamos medir esforços para conter essa criminalidade. Os fazendeiros estão criando, inclusive, uma associação para auxiliar no compartilhamento de informações entre os próprios pecuaristas e também a Polícia Militar, de forma que os policiais tenham acesso mais rápido às informações sobre crimes praticados, para que possa se chegar mais rápido também até o paradeiro dos criminosos que muitas vezes agem em conjunto. A Polícia Militar hoje já nos informou que está fazendo um trabalho efetivo de inteligência e a nós cabe municiar de informações, informações que são em tempo real. Hoje a Polícia já está implantando um sistema que ele sabe a sua propriedade. No grupo de WhatsApp, que é o meio mais fácil que tem hoje, eu comunico. Pelo WhatsApp, o vizinho sabe, o outro sabe. Imediatamente a Polícia, que também está no grupo, já sabe o que está acontecendo. Foi na fazenda de Pedro, de Chico, de Bento. Ele já tem as coordenadas e já vai para lá, seja terrestre ou seja com o seu pai. Todas as forças são importantes. Não há um único ator nessa problemática. Nós temos que congregar esforços e foi isso que foi tratado aqui na reunião, nessa primeira reunião, nas próximas que ocorrerão, nós vamos congregar esforços. Não somente a Polícia Militar, como o senhor pai é, como o batalhão da área, como o batalhão de força tática. Então, todas as forças de segurança, a própria Polícia Judiciária Civil, que tem muita informação e que é parceira da Polícia Militar, nós temos que trabalhar em conjunto, em prol do benefício comum que é a sensação de segurança da população. A reunião acontece aqui na sede do CIOPAER, o Centro Integrado de Operações Aéreas, de forma estratégica, porque o auxílio do CIOPAER deve ser fundamental para coibir essas modalidades criminosas, principalmente através do patrulhamento aéreo, que pode ser realizado, inclusive, no período noturno, ampliando, assim, a possibilidade de prisão aos criminosos e quadrilhas que vêm praticando esses crimes. A união de esforço entre os fazendeiros da região, que detém todo o conhecimento da área, das divisas, das rodovias da região, o esforço da Polícia Militar com a Polícia Civil e, nesse contexto, também uma parceria com o Centro Integrado de Operações Aéreas, obviamente que a gente espera que tenha um resultado muito melhor do que se tem hoje, né? Garantindo uma segurança melhor na região e a redução desse tipo de ocorrência naquela localidade. Com imagens de Aguinaldo Gomes e apoio técnico de Evandro, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.